Nunca tinha pensado que poderia estar ao meu lado Que ia viver comigo, foi tudo diferente Ficar com você mexeu com a minha mente Não esperava ser intenso assim eu e você Da minha janela via você sem saber Que um dia estaria junto de você Podemos viver tudo o que sonhamos Podemos viver tudo o que sonhamos É só você dizer pra mim que sim Nem todo será mil maravilhas Mas tudo é possível enquanto existir amor Você é o melhor dia para mim Espero que eu também seja pra você Apenas você me dizer uma palavra Depois do sim seremos eu e você Ficar com você mexeu com a minha mente Não esperava ser intenso assim eu e você Da minha janela via você sem saber Que um dia estaria junto de você Podemos viver tudo o que sonhamos Podemos viver tudo o que sonhamos É só você dizer pra mim que sim Nem todo será mil maravilhas Nem todo será mil maravilhas Mas tudo é possível enquanto existir amor Enquanto existir amor Até a minha janela via você Nem todo será mil maravilhas ual Legenda Adriana Zanotto